Olá! Vamos finalizar a Pérola. Olha como ela ficou linda! Olha que perfeitinha que ficou! O implante foi a Débora Silsan que fez, como vocês assistiram no comecinho, né? Do vídeo. Tá vendo? Tá super perfeitinha. Ela vai vir aqui depois pra finalizar o vídeo, até ela tá gravando. Mandar um beijo pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. Rodamuinho. A franjinha. Ela vai vir finalizar penteando aqui pra vocês verem. Eu vou fazer a sequência da finalização dela, que ela tem que nascer hoje, depois das 0 horas do dia 4 de junho. Faltam alguns minutinhos pra fazer dia 5 de junho, que ela vai nascer no dia 5 de junho, que é uma homenagem que a Neizinha dela, a Neizinha Soares, tá fazendo pro pai dela. Que dia 5 de junho é aniversário do pai dela. Então, estou nesse preparativo todo, estou um pouco cansada, que está tarde. Mas a gente faz tudo para o nascimento do bebê, né? Uma parteira, uma cegonha, não tem hora pra fazer a entrega dos seus bebês. Então, aqui está a Pérola com implante maravilhoso, que a nossa amiga Débora fez. A artesã Débora Silsan. Visitem a página dela. Ela está montando um ateliê maravilhoso. Depois, eu vou fazer um vídeo especial, porque eu estou ajudando na decoração. Eu vou fazer um vídeo especial na inauguração da TV dela. Está vendo? Ela está linda. Já colocamos o brinquinho. Já fizemos a selagem. Não sei se dá pra ver a selagem interna do cabelinho por dentro. Porque é um pouco escuro pra câmera pegar. Fica meio complicado. Então, ela está bem coladinha por dentro. Colocamos o imã. Mas, interessante, que como ela tem essa boquinha aberta, mesmo com o imã, eu achei interessante colocar assim, cortar a chupeta. E continuar com o biquinho. E quando a boquinha é maior ainda, eu ainda boto a finalzinha da boca do corte da chupeta. Assim, pra ficar uma chupetinha menor. Que toda bonequinha, bebezinha, que tiver a boquinha aberta assim, você pode usar o próprio biquinho da chupeta pra prender. Está vendo? Mas, ela também tem imã. Então, ela vai poder usar das duas formas. Chupeta com imã ou com biquinho. Está vendo? Você tira e coloca a chupetinha. Tira e coloca a chupetinha. Está bom? Então, vamos lá? Eu vou fazer a parte toda do corpo. Vou dar as dicas todas que puder dar do corpo. Depois, a Débora vai vir falar do implante dela. Então, vamos lá. Como no vídeo passado, eu faço duas bolinhas. Uma menor e uma maior. A menor, eu boto na cabeça, pra não ficar muito pesado, né? Não ficar caindo a cabeça pra um lado e pro outro. E o maiorzinho, eu boto na barriguinha, perto da bundinha, assim. Então, já botei aqui um pouco de plumante. Já fiz um buraquinho aqui pra colocar o pezinho. E eu sempre gosto de colocar o perfume aqui, que ele permanece mais tempo na bebê. A bebê pode estar bem velhinha. Eu tenho bebês ali que tem 5, 6 anos. E você ainda sente o cheirinho. Porque aonde colocou, ele não evapora. Então, o cheirinho fica mais tempo. E eu estou usando a essência. Então, a essência faz durar ainda mais tempo ainda. Então, coloca aqui. Já está tudo perfumado. Vamos colocar bem no meinho. E agora eu vou terminar com o plumante. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando do Nascimento da Pérola. Curtindo os vídeos. Compartilhando. Muitas pessoas têm compartilhado os vídeos. Eu estou ficando muito feliz com toda essa repercussão dos vídeos. Todo mundo vem agradecer e elogiar. Eu estou muito feliz e assim, eu estou com um projeto em andamento. Que vai ser o próximo, depois da Pérola. Que eu acho que realmente vai agradar a muita gente. Pelo fato de ser uma coisa que eu nunca vi nesse mundo de reborn. Eu nunca vi essa ideia que eu tive que eu vou fazer para vocês. Como é surpresa, eu não posso falar agora. Mas no meu próximo vídeo, vocês já vão ter uma noção do que vai ser. Tá? Então, já aqui. Já botei. Ela está bem gordinha. Está vendo? Essa mãozinha já está. Ela é membro de um quarto. Tá? Vou escolher pela mãe. Ela é membro de um quarto. Está vendo? Aí agora. Eu vou colocar esse outro bracinho junto com vocês. Ah, outra coisa que eu quero dar uma dica. Eu gosto de que todas as minhas bebês vão com a pulseirinha. Só que é muito difícil encontrar uma pulseirinha no tamanho das bebês. E quando encontra... É... Às vezes é caro e tal. Como a gente faz muita quantidade. O que eu fiz? Eu passei a comprar a Metro. Então, eu compro pulseirinhas da Metro. Está vendo? Tem essa daqui. Tem que ser para o bracinho um pouquinho maior. Que é a união. Tem assim, fininha. Que é para bebezinho tipo prematuro. E tem essa que eu usei nela. Que é para combinar também com um brinquinho. E é super fácil. Você compra. Você mede o tamanho que você vai usar. E tem que comprar esses fechinhos. Que é um... Se chama macho e fêmea, se eu não me engano. Que num próprio fechinho... Tem dois tipos de fecho. Tem esse e tem esse. Ó. Esse aqui é um ganchinho. Com uma bolinha. Que é para outro tipo de pulseira. E esse aqui. É esse aqui, ó. Que fica assim. Você prende uma bolinha de um lado. E a bolinha do outro, ó. Pode fazer também prendedorzinho de chupeta. Né? Principalmente quando é menino. Que você fica com dificuldade de achar um prendedor de chupeta legal. Você pode fazer um prendedor de chupeta com essa correntinha. Você pode criar. Tá? Agora a bolinha menor. Eu também boto o perfuminho. Que esse aqui meu é a essência. Se for perfume mesmo. Daqueles que compram em farmácia. Você bota mais quantidade. Como é a essência. Você bota umas gotinhas. Sujo assim, ó. Com a molha assim. Com umas pontinhas. Que ele já penetra. Aí eu coloco aqui, ó. Na cabecinha dela. Ah, uma coisa que eu fiz também. Deixa eu botar primeiro esse aqui. Finaliza sempre com plumante. Pra bolinha não ficar solta na cabeça, né? Então é interessante você terminar com plumante. Isso. Aí como a pérola tem um belinho curto, né? Dá pra botar tiarinha. Até dá pra botar aquelas presilhazinhas. Que eles tic tac. Mas eu fiz pra ela esse lacinho. E botei um imã atrás. Do lacinho. Aí forrei o imã. Pra não ficar aparecendo, né? Então o lacinho de imã. E botei um imã na cabecinha. Tá vendo? E a polaridade. Se a polaridade é igual a da chupeta. É bom inverter. Pra não ficar grudando um no outro, né? Pra quando você botar a chupeta não grudar aqui. Então sendo polaridades invertidas, ó. Não gruda na boquinha. Tá vendo? Só gruda mesmo aqui. Então ela já fica, ó. Toda arrumadinha. E o interessante é que como é esse imã. Ele é bem forte. Se você comprar aquele tic tac de latinha. Aquele de latãozinho. E colocar o tic tac aqui. Ele também gruda. Não precisa, propriamente dito, colocar o imã. Porque o imã, na verdade, em cima sai caro. Né? E é difícil de encontrar. Não é caro. É 12,50, né? Mas se você quer fazer vários laços. E tem dificuldade de encontrar e tal. Então você pode botar aquele tic tac de latinha. Que mesmo que não prenda. Você bota aqui e prende um pouquinho. E ele gruda também no imã. Então é importante você botar um imãzinho na cabeça. Pra você botar, fixar melhor os lacinhos. Aí agora eu vou botar. Primeiro o bracinho. Sempre tendo cuidado do direito e do esquerdo na hora que for colocar. Quando tá começando. E eu corto sempre com um alicate de unha. Por quê? Porque tira aquela pontinha que faz que machuca, né? Então você corta bem rente. Tá vendo? Aí não... O lacre não machuca. Você bota a mão assim e não machuca. Porque tira a ponta. Se você achar que ficar com um ponto, você vai lá de novo. Aí agora. Eu tô esperando da hora do nascimento. Faltam cinco minutos. Pra ser dia cinco de junho. Então eu não vou botar a cabeça agora. Vou botar a fralda. Três minutos. Faltam três minutos. Eu fazia antigamente, na bundinha do bebê, eu botava o meu nome, a minha assinatura do meu trabalho. Botava o meu nome e a data. Mas agora eu não tô colocado mais não. Eu acho que com o tempo fica meio manchadinho e fica meio... Então eu não tenho colocado mais não. As artesãs americanas, elas colocam aqui na nuca um carimbo com o nome da artesã que fez. Entendeu? Aí de acordo com o que você gosta, né? Vou botar a fraldinha nela. A fraldinha da turma da Mônica. Eu comprei no Expo Bebê e Gestante, que tava numa mega promoção lá. Pronto, já tá de fraldinha. Tá? A Débora agora vai chegar até aqui pra falar sobre o implante. Oi. Então, espero que a mãe goste, que a mãezinha dela goste, que foi feito com todo amor e carinho. Fala mais alto. E... mais alto. Não, eu espero que a mãezinha dela goste, que o implante foi feito com todo amor e carinho. Foi microenraizado. Ela colocou aqueles detalhezinhos... O cabelinho na têmpora. O cabelinho na têmpora, ó. Tá vendo? Pra ficar fininho aqui. Vamos pentear pra deixar ela linda. Pra quando eu não sei o cabelinho dela tá penteadinho. Tá vendo, ó? O cabelinho, o implante, quando é feito daquela forma que eu falei, que a agulha tem que entrar deitadinha, o cabelinho fica assim. Ela gosta da frontinha pra frente, eu gosto de fazer um... Um biquinho. Um biquinho. Aí a gente mó briga. Ela bota pra frente, eu boto o bico. Ela bota pra frente, eu boto o bico. A gente fica numa briga. Olha que fofo que ficou. Certo? Tá perfeito. Falta um minuto. Beijo, beijos. Nesse um minuto eu vou botar a roupinha dela. Ele só diz que a bebê nasceu quando entra a cabeça. Então eu vou botar essa roupinha bem alegre nela. Tá vendo que é de bichinho. É uma joaninha. Porque como ela tem membros inteiros, a roupinha tem que ser sempre de membros inteiros, né? Eu achei essa muito alegre. Bem a cara da mãe, sabe? Mãe dela adora essas coisas assim com bichinho. Os membros a gente bota, como eu falei, areia e depois termina com plumante. Eu não fiz tudo, tudo, tudo com vocês, senão ele fica muito extenso, né, o vídeo. Vamos lá. Vamos colocar a cabeça. Olha como tá. Tá fofa! Sem cabeça já tá muito fofa. Então vamos lá. Botar o lacinho. Bem-vindo, pérola. Vou cortar o cordão umbilical, que é nas costas. Já nasceu a pérola. Olha que linda. Diz um oi. Oi. Cadê os bracinhos? Ó, como ela ficou linda. Olha, mamãe, como é que eu tô. Viu? Deixa eu botar a chupeta na pérola. Ó. Como é que eu fiquei? Tá bom pra quem vem aqui de novo agradecer a vocês o carinho, ao carinho de assistir aos vídeos da pérola, que a pérola tá mais famosa do que a Charlotte, é, Elizabeth. Todos vão lá querendo saber do nascimento dela. Ela já nasceu dia 5 de junho. Um olá pra todo mundo. Muito obrigada a todo mundo. Curtam, curtem o canal. Se inscrevam no canal também. Diz se gostou. Dá ideia pra quais outros vídeos vocês querem saber, o que vocês querem saber, qual a curiosidade. Entrou muita gente no meu Facebook, muitas perguntas. Eu não tô conseguindo realmente atender a todo mundo. À medida que eu vou vendo, eu vou respondendo. Procuro estar atenta às perguntas e ir respondendo à medida que eu posso. E tô agradecendo a todos o carinho. Um beijo grande. E aguardem que o próximo vídeo vai ser especial. Um beijo.